Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês. Hoje a gente vai ver todas as transformações em Nanás no Taizai lá do canal do Ei Nerd. Eu não sei de qual nível ele vai falar de transformação. Por exemplo, o Scannou ele tem a sua forma normal, né, que ele é um homem comum. Até a forma física dele, ele parece ser uma pessoa mais magra. E aí ele se transforma, né, fica mais forte. Então se ele for falar dessas formas, eu só via do Scannou até agora. Enfim, gente, vamos ver esse vídeo aqui. Eu espero entender um pouco mais sobre esses personagens. Se vocês quiserem que eu continue trazendo esses conteúdos aqui no canal, deixe seu like, se inscreve no canal também. E deixa aqui abaixo a sua recomendação para os próximos vídeos. Vamos para o react. Quem é que não curte uma boa transformação de anime? Quando acontece, você sabe que o protagonista vai soltar franga, vai ficar mais forte. E claro que transformações não faltam em Nanás no Taizai, lógico, qualquer boa anime, né? Bora conferir aqui as melhores transformações que existem em toda a série. Chega mais. Nossa, todas. Ei, Nerd Trance, Peter aqui. Então vai ser de todos os personagens. Duas coisas que estão chegando praticamente de mãos dadas são animes e transformações, concorda? É só ver os grandes animes da indústria. Nossa, essa boa música é muito boa. E você vai ver super saidinho de um lado, modo sabe de outro, bancai lá no canto, etc. Tem tudo, pra todo lado. Tem muita transformação no mundo dos animes. Mas a bola da vez fica pra Nanás. Pode crer que existem transformações de nível comercial no mangá. Então se prepara e deixa seu like. Pra abrir o papo, nada mais justo do que falar da primeira transformação que aparece no mangá. A nova geração de Cavaleiros Sagrados. Quando o Hendrickson tava sendo manipulado pelo Froden, na primeira temporada, foi introduzida a opção pra alguns Cavaleiros Sagrados. E essa opção daria bem mais poder do que qualquer outra coisa. Mas claro que esse poder tem o seu risco. E qualquer humano que não for forte, o suficiente vai sucumbir aos efeitos e morrer. Eu tô falando do método de beber sangue de demônio vermelho. Beber esse sangue, obviamente, faz o ar ser exposto ao poder demoníaco. E mesmo os demônios vermelhos serem alguns dos mais fracos, eles são bem mais poderosos do que qualquer Cavaleiro Sagrado. Só os pecados e os mais poderosos Cavaleiros eram capazes de vencer um demônio vermelho. E deu pra ver o poder do sangue demoníaco, a Gila e a Jericó. As duas arregaçaram os pecados na porrada algumas vezes. E depois da Jericó ser humilhada pelo mana, a forma humana, ela escolheu beber o sangue e ficar com o poder suficiente pra ter uma chance. Seguindo a onda de sangue demoníaco, também tem a transformação do próprio Hendrickson. Hendrickson fez exatamente que nem a nova geração de Cavaleiros. Só que, ao invés dele beber sangue de um demônio fraco, como o vermelho, por exemplo, ele optou pelo demônio cinza. Nossa! E o busto que ele recebeu foi muito maior. Diferente da nova geração de Cavaleiros, né, que se transformam em monstros por completo... Ele é o primeiro vilão, né, do... Não parei pra pensar, mas ele parece com um arcante. Asas, escamas, enfim. Essa transformação foi capaz de subjulgar cinco dos sete pecados capitais e um deserto de Cavaleiros Sagrados. É um fato afirmar que o Hendrickson conseguiu superar o poder de um demônio cinza comum com essa forma. E o design dessa transformação é muito casca-grossa, ficou bem legal. Eu acho que chegou a hora dos pesos pesados da série, né? E nada melhor do que começar pelo Lord Scannor na forma dele, The One. Eu acho justo classificar o The One como uma transformação. Mas, no geral, olha só o Scannor usando o Sunshine durante o meio-dia, ok? A gente pode comparar o The One com o estado do Avatar, no desenho A Lenda de Ang, né? Onde o personagem fica literalmente no ápice do poder. E isso cria alguma alteração no design, portanto, transformação. E pode apostar, essa é uma transformação de respeito. O Scannor se torna poder solar puro, criando aí uma aura de calor tão quente que derrete metade. E os golpes do The One são ainda mais poderosos. Toda e qualquer técnica do Scannor fica no ápice do poder. E isso é de se esperar do Scannor, né? Com o Sunshine, o Scannor cresce em tamanho e em músculos. Mas, ao meio-dia, ele fica tão grande que chega até a ser discutido, questionável, se ele é realmente humano. Parece literalmente um gigante com uma aura de fogo. Parece. Houveram poucas ocasiões onde a gente teve o prazer de ver o The One descendo a mão em alguém. Mas, sim, houve uma ocasião onde o Scannor, no auge do poder, foi derrotado. Ou seja, ele não tem poder infinito ao meio-dia. Nossa. Só que é confirmado que aquele ponto da história, a primeira luta entre o Scannor e o Meliodas na formação dos pecados, o Scannor não tinha maestria sobre o Sunshine. Ou seja, ele tinha todo aquele poder, mas não sabia usar ao máximo. Atualmente, o Bigodudo lá tem seus 40 anos e ganhou muito mais experiência com a graça do sol. Isso fez tudo mudar. A única pessoa que derrotou o Scannor, The One, o príncipe dos demônios, e considera o demônio mais poderoso de todos, o Meliodas, afirmou que o Scannor é mais poderoso. Ou seja, não tem discussão. O outro que levou uma dedada infinita do Scannor foi o outro príncipe dos demônios, o Zeldas. Então, assim, até agora, o cartel de vitórias do The One, dominado, não tem derrotas. Ninguém derrotou ele no verdadeiro auge. Nossa. Existe um poder além do The One, e esse você vai curtir demais. A gente tá falando daquele que é superior a todos, de Ultimate One, o único supremo. Imagina, por exemplo, um The One maior, mais forte, com uma aura que literalmente queima. Essa é a forma final do Scannor que ele pode acessar em qualquer momento. Pode ser dia ou noite. Então, o fator meio-dia... Ah, que legal. Que legal, em qualquer momento ele tá assim. O Scannor acaba consumindo a própria energia vital, e não só isso. Se ele chega nessa transformação, ele não consegue mais parar. Ou seja, o Scannor é obrigado a consumir toda a energia vital até mover. Essa forma trocou socos com o rei dos demônios. Parece bobagem quando a gente lembra que o Ban fez isso sem a imortalidade. Mas esse rei é completamente diferente. Na forma de rei Meliodas, rei demônio possuindo o corpo do Meliodas, o rei tava super debilitado por não ter controle total do corpo. Além de precisar de dias pra se adaptar, e aí finalmente carregar o poder real. Mas a forma atual do rei, rei Zeldris, né? Rei possuindo os Zeldris, é no mínimo umas três vezes mais forte. E o cara tá dando trabalho pra todos os pecados no auge. É isso que eu não lembrava, o rei possuindo o melhor dos primeiros episódios. A gente tem o Ban, o Pós-Furgatório, Scannor, Ultimate, e os outros pecados, usando tudo de si pra vencer. Algumas dessas formas eu vou falar mais pra frente. A transformação mais monstruosa de todo o Nanatsu foi, de longe, a do Starossa. Se não bastasse uma, ele passou por três transformações. E dá pra argumentar uma quarta aí, hein? O Starossa teve as memórias alteradas pela magia do Goulter original. E depois que a magia foi quebrada, o Starossa voltou à forma original de Mael. Olha o spoiler aí. O antigo arcanjo que era equiparado ao poder do Meliodas. O que eu queria saber. Depois que ele perdeu a cabeça de raiva, aré e sede de vingança, Mael consumiu alguns mandamentos pra atingir outra forma. Onde ele parecia lá um monstro possuído completamente bobão. Além de ter poder pra destruir os arcanjos, o Mael foi capaz de escapar da dimensão criada pelos arcanjos e consumir ainda mais mandamentos pra se transformar outra vez. A transformação do Mael recebeu a alcunha de o Anjo da Morte pela dualidade entre a escuridão dos mandamentos e o que restava de luz nele, por ser do clã das deusas. Esse Mael conseguia personificar o poder dos mandamentos e criar armas capazes de, sei lá, magia, substituir a dor no corpo do usuário em prazer, fazendo com que a pessoa aceite a morte e até cancelar qualquer técnica ilusória. O Mael acabou superando o poder negro dos mandamentos, voltando à forma dele original de arcanjo mais forte. Mas, claro, é sem a graça do sol, Tayo. Mas... É aí onde entra o Escanor. Por conta da batalha final contra os demônios, o Escanor topou devolver o Sunshine pro Mael. E, finalmente, o Mael conseguiu retornar à forma raiz de Anjo do Sol, praticamente virando um deus com poderes arte e o Sunshine misturados. Mas, antes da forma final que apareceu em Anato, o cara passou o rodo em todo mundo. King, Dianne, Guter, Sariel, Tariel. Todo mundo levou um tapa dele. Inclusive, o cão demorou o Pojula e foi destruído pelo Mael. E isso criou a fagulha pra próxima transformação dessa lista. Não é novidade que o King entraria na lista graças à forma Rei das Fadas Suprema. Esse não é um nome confirmado, mas eu acho... É, eu nem sabia que ele ficava assim. Nossa, eu tô levando muito escola nesse vídeo. Um dos inimigos mais poderosos de Nanatsu no chão... Eu pensava que era outro personagem. Pela morte do Oslo, o King despertou o poder das asas e ganhou um boost monstruoso no poder mágico, além de ter uma alteração na aparência, né? Ganhando asas maiores, é uma versão adolescente, se a gente considerar o King como uma criança de um anime comum. O novo King é capaz de usar a Shastfall na forma mais poderosa e criar outras quatro Shastfalls ao mesmo tempo, mudando a configuração delas à vontade. Esse poder foi capaz de vencer o Mael com os mandamentos no corpo e rivalizar o poder dos Eldris. Nossa! O Zeldris era capaz de enfrentar o Scanor e sem o Dewan, o Scanor não ia vencer. Ou seja, King se tornou um dos pecados mais poderosos de Nanatsu. Mas ainda é difícil dizer que ele conseguiria rivalizar com o Rei dos Demônios. Não imaginava. Só que é bem possível que ele tenha sido capaz de se segurar por um momento no mínimo. Aqui vão entrar dois personagens em um, ok? Literalmente. Eu tô falando dos professores dos Príncipes Demônios, no caso Chandler e Cusack. Os dois possuem uma forma verdadeira, forma verdadeira, onde os dois ficam mais poderosos. Chandler e Cusack musculosos. Só que a real forma desses dois é justamente da transformação em demônio primordial. O primordial é um demônio gigante, parecido com o Centaur. E nessa transformação, além de uma aparência muito maneira, o primordial ganha de volta a magia Cresce, que aumenta o poder dele a cada momento em que ele se machuca. Então, se você não matar ele de uma vez, o cara vai ficar cada vez mais forte. É um baita poder overpower, né? Que foi capaz de dar a única derrota do cartel do Scanor. Sem o Dewan, né? Mas venceram o Scanor. Esse é o demônio que desafiou o Rei dos Demônios e não foi completamente destruído. Ou seja, o Rei respeitou tanto o poder dele que transformou o primordial em duas entidades separadas e com consciência própria. Por isso, o Chandler gosta mais do Meliodas e o Cusack gosta mais do Zeldres. E pra finalizar, a hora das várias formas do Rei dos Demônios. Começando pela forma de Rei Meliodas. Não dá pra considerar o modo de combate do Meliodas como uma transformação. É só ele se adequando à escuridão de uma forma que melhor agrade a ele e que naturalmente aumenta a capacidade de combate. Mas diferente disso, foi quando o próprio Rei dos Demônios dominou o corpo do Meliodas junto com os Dez Mandamentos. Nossa, tem muitas transformações, né? O Meliodas como bem mais velho, né? Semelhado ao cartaz de procurado que foi apresentado várias vezes no anime. e uma armadura completamente casca-grossa. O mais bacana foram as correntes que ele usava pra atacar e as invocações que ele conjurava pra batalha. Depois de ser removido do corpo do Meliodas na base do soco, o Meliodas voltou pra forma normal de criança. Mas ele provou que ainda tem acesso à forma de Rei Demônio. Com a armadura branca, né? Correntes douradas. Mas o melhor vem agora. Claro que o Rei voltou pra lutar outra vez. Mas dessa vez ele tomou o corpo de outro filho. Zeldres. Ou seja, Rei Zeldres. Da mesma forma que o Rei Meliodas, né? O Rei Zeldres é o Rei Demônio possuindo o corpo do Zeldres, né? Por completo. Fazendo com que ele fique com uma aparência mais velha. No geral, ele teria os mesmos poderes. Mas o tempo que a entidade Rei permaneceu no corpo do Zeldres foi muito maior do que no corpo do Meliodas. E esse tempo extra fez ele ficar bem mais forte. Não dá pra fazer um anáxio. Na forma atual do Rei Zeldres, ele tá na fase adulta, super musculoso, gigante. Ele literalmente tá virando um monstro. E essa é a forma mais casca grossa possível pro Rei de Todos os Demônios. Nerd, não esquece o joinha. Lembrando, se você quer aprender a desenhar, se você não sabe desenhar nada e quer realmente desenhar, o Meliodas, o Zeldres, o Ban, quem quer que seja, clica no link que tá na descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Você vai se amarrar nesse curso, vai mudar completamente a sua maneira de pensar. Obrigado de coração. Chegue aqui, ó. Vários vídeos de anime, várias análises chegando aqui. Tá bem bacana. Essa temporada tá muito boa. Chegando com muitos animes novos. Conto com você, hein, galera. Até a próxima. Fui! Antes de reagir a esse vídeo aqui, eu não fazia ideia de quais transformações ele ia citar aqui. Mas depois que eu vi, eu lembrei de uma música que eu reagi aqui do Anirap, que foi da Guerra Santa, apareceu o King nessa forma dele, o adolescente, como o Weiner falou, os Zeldres e o Meliodas também. Mas como eu não sabia e não foi explicado nessa música, eu nem imaginava quem era. E aí fiquei surpresa, né, depois que apareceu aqui e recebi vários spoilers. Mas a do Scandal eu já sabia, já reagi um vídeo aqui com vocês. E as transformações dos dois cavaleiros que passou no início, eu também já vi, porque já passou nos primeiros episódios do anime, né? Mas enfim, gente, eu amei esse vídeo aqui. Eu pude ver várias coisas durante essa explicação aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse react. Deixa o seu like se você gostou, se inscreve no canal, não se esquece. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau! Tchau!